Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar como estudar matemática financeira para a Caixa Econômica. É isso mesmo, você vai aprender matemática financeira com o método MPP. É isso aí, família. Concurso da Caixa Econômica. Acabou o concurso do Banco do Brasil, vamos iniciar os estudos para a Caixa Econômica. Com certeza vai sair esse concurso e o nível de exigência você já sabe como é. Então a antecipação vai fazer toda a diferença. Legal? Então você já sabe, né? Sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula. E nessa aula, como eu falei, você vai aprender matemática financeira para a Caixa Econômica. Mas eu já sei, né? Você é aquele aluno pessimista, né? Então você já está aí pensando, né? Marcão, mas isso é possível? Aprender matemática financeira? Isso é possível? Família linda, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, como a nossa aluna Kátia. Olha o relato que ela enviou para a gente. Olha que lindo. Saí, presta atenção, saí do zero para mais de 80 acertos e passei em menos de seis meses, né? Em menos de seis meses, passei em três concursos. Então é possível? É totalmente possível. Desde que você tenha acesso ao método MPP. E aí já faz uma coisinha aí, né? Não fica moscando aí na parada, não. Baixe o material da aula, tá legal? A Suelen ou o Júnior está colocando aí o material para você. Então aproveite e baixe o material da aula para você não perder nenhum detalhe. Legal? E vamos que vamos, vamos que vamos. Olha aí. Continuando aqui o nosso bate-papo, né? Está aqui o depoimento da Kátia, né? Ela passou em três concursos, seguiu o método e arrebentou. Mas você é aquele aluno pessimista, né? Você está aí, né? O que é a tríade do método MPP, Marcão? Que parada é essa daí? Vamos lá. Papo retão, ó. São três simples técnicas que regem, ó. Que regem o nosso método. E te ensina a sair do zero e gabaritar as matérias na caixa em apenas sete semanas. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio. Legal? Então o método, qual é a mensagem que eu quero passar aqui para vocês? O método é para todos. Legal? Por isso que você tem que antecipar. Se você tem dificuldade, né? Esse recadinho é principalmente para você. Você tem que antecipar os seus estudos. Legal? E vamos lá. As três simples técnicas, Marcão, que regem o método. Qual é a função de cada uma delas dentro do método? Fiquei curioso. Então vamos lá. Agora eu vou esmiuçar aqui a parada para você, ó. Primeira, segunda e terceira. Agora eu vou te explicar por que o método funciona. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP. É o método 250 ou método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Primeira técnica, você vai aprender a interpretar. É isso aí. Então a primeira coisa que nós ensinamos no curso da Caixa é interpretar. Então de cara você vai quebrar a sua objeção. Você já vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, pega a visão. Você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Legal? Então a primeira etapa, o primeiro passo é interpretar. Legal? Marcão, qual é o próximo passo? Resolver. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então o segundo passo, dentro da nossa estrutura de ensino, é ensinar o aluno a resolver as questões. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender as malandragens de prova. É isso mesmo que você ouviu. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então é um processo. Então de tanto você estudar, de tanto você revisar, você acaba memorizando ali as fórmulas. Você acaba memorizando os macetes. E num curto prazo de tempo, você já vai estar decolando. Legal? Então primeiro você interpreta, depois você resolve. Tá legal? E a terceira técnica é a cereja do bolo. É o nosso diferencial. Técnica 20-80, né? 20% de teoria e 80% de exercício. É isso que você vai encontrar no nosso curso. E você seguindo a tríade, você com certeza vai destravar a sua aprovação. Legal? Então família, tá aí. Falamos da tríade, né? Coloquei aqui um depoimento motivacional pra você, pra você acreditar. E agora, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Caneta e papel na mão, sem lerolero. Primeira questãozinha na tela. Tudo questãozinha da Cisgrã Rio, pra você ver como rola o pagode. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Primeira coisa, interpretar. Aí você já tem que memorizar o mantra MPP. Primeiro interpreta, depois resolve. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então a primeira coisa é interpretar. Então a gente vai usar aqui o método 250. Então simbora. Começando aqui. Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira. Sublinhar para interpretar. No valor de R$ 1.300 no futuro. Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de R$ 1.000,00 que será aplicado no dia de hoje. Hoje há uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Qual será o prazo dessa aplicação em meses para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível? Então, interpretando aqui a questão, pelas características, pela palavra-chave, taxa de juros simples. Então ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre juros simples. Pô, Marcão, juros compostos ou juros simples? Pô, juros simples. E nessa questão de juros simples, sublinhar para interpretar. Ele está querendo saber o prazo. Pô, perfeito. Já tem aí metade do exercício. Eu já sei o modelo, juros simples, e já sei ali o que o problema está pedindo. Pô, Sambarilove. Agora, qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método. Qual é o nome da segunda técnica? Técnica R. Legal? Técnica R. Ó, estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar essa matéria, você já sabe o comando. Então, qual é o bisu para resolver? Né, uma questão de juros simples. Pô, para resolver uma questão de juros simples, o aluno tem que saber a fórmula. Não vou ficar aqui romantizando a parada, não. Tá, Marcão, eu faço de cabeça, o tio Euclides me ensinou assim. Cara, então, segue aí o tio Euclides. Aqui eu vou te dar o caminho da vitória, né, o que vai dar sempre certo. Então, falou em juros simples, cara, usa a fórmula. Tá legal? Mas antes de eu te mostrar aqui a fórmula, eu vou criar uma linha do tempo, para melhor elucidar o problema. Então, tá aqui, ó. Ó o que tá acontecendo. A linha do tempo, ela ajuda. Ó. O que ele tá falando pra você? A pessoa quer comprar uma geladeira, só que ela não tem o dinheiro hoje. Então, ela vai investir mil reais, né? Ela vai investir mil reais, ela vai aplicar mil reais, ó. Só que a ideia é a seguinte, ela aplicar mil reais e resgatar quanto? Mil e trezentos. Que é o valor da geladeira. A pergunta é a seguinte. Quanto tempo ela deve deixar esse dinheiro aplicado? Essa é a pergunta, né? Ela vai aplicar mil e vai resgatar mil e trezentos reais. A pergunta é essa. Com a taxa de um e meio ao mês, qual o tempo que ela tem que deixar esse dinheiro guardado? Beleza? Agora, vamos lá. Agora que você entendeu o problema, vamos aplicar a fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. Juros é igual a CIT sobre cem. Pô, muito simples. Ó, muito fácil. Né? Juros, capital, taxa e tempo dividido por cem. Aí é só substituir. Qual é o juros? Vamos lá. Não pensa muito não, ó. Você aplicou mil e resgatou mil e trezentos. Pô, qual foi o rendimento do teu dinheiro? Trezentos. O teu dinheiro rendeu aí trezentos reais. Então, os juros dessa aplicação foi de trezentos reais. Isso é igual ao capital. Qual é o capital que você investiu? Foi de mil reais. Tudo lindo. Vezes a taxa. Qual é a taxa da aplicação? Um e meio. Vezes o tempo. Isso tudo dividido por quanto? Por cem. Lin dois. Está acabando, hein? É só isso, Marcão? É só isso. Agora é fazer continha. Ó, trezentos vai ser igual a mil. Vezes quinze. Vezes T. Sobre mil. Pô, Marcão, que vudu foi esse daí? Vamos lá. Não é vudu, é bizu. O que é bizu? Bizu é uma dica legal. Então, pega a visão. Ó, vírgula em cima, zero embaixo. Então, se eu arrancar a vírgula, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero embaixo. Uma casa, um zero. Duas casas, dois zeros. E assim sucessivamente. Como ali era uma casa decimal, então, como eu arranquei a vírgula, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero. E, na verdade, a vírgula nessas questões, ela não atrapalha, ela ajuda. Porque, olha que lindo. Deu match, ó. Vou cortar aqui, ó. Pou, pou. Então, vai ficar como ali a parada? Trezentos é igual a quinze T. T vai ser igual a trezentos dividido por quinze. T vai ser igual a vinte. Então, deu match, né? Olhando ali, ó. Gabarito, letra C. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Passamos agora para a próxima questão. Cuchilô, Caximbucá. Sublinhar para interpretar. Método, dois cinquenta neles, ó. Vamos lá. Julho fez uma compra de seiscentos reais. Sujeita a taxa de juros de dois por cento sobre o saldo devedor. No ato da compra, no ato da compra, fez um pagamento de um sinal de cento e cinquenta reais. Fez ainda pagamentos no valor de cento e cinquenta e nove e duzentos e seis, respectivamente, trinta e sessenta dias depois de contraída a dívida. Se quiser quitar a dívida noventa dias depois da compra, quanto deverá pagar em reais? Então, vamos lá. Interpretando a questão, essa é uma questão sobre juros compostos. Pô, Marcão, como é que você sabe que é juros compostos? Quando ele fala aqui, ó. A taxa de juros de dois por cento ao mês sobre o saldo devedor. Então, sempre que ele falar que a taxa de juros incide sobre o saldo devedor, em outras palavras, ele tá falando pra você o quê? Pô, isso aí é juros compostos, né? Porque dá aquela ideia dos juros sobre o quê? Sobre os juros. O mundo é feio, né? A ideia do cartão de crédito. Os juros sobre juros. Legal, legal, legal? Então, é juros compostos. Interpretou, resolve. Chora não, bebê. Ó, interpretou, resolve. Técnica R. Estudar, revisar, estudar, revisar. Então, você já sabe. Pô, qual é o bizu pra resolver essa questão? Pô, vou aplicar aqui a técnica do arrasto. O que seria a técnica do arrasto? Nada mais é que a ideia dos juros sobre juros, ó. Vamos lá. Não vou nem usar a fórmula aqui dos juros compostos. Tá? Aqui tem como a gente não usar. É só aplicar a ideia dos juros sobre juros, ó. Vamos lá. Coloquei aqui, ó. A linha do tempo. O cara fez a compra de 600. Aí, no ato da compra, ele deu um sinal de 150. É isso? Aí, 30 e 60 dias após, ó. Um e dois, né? Um mês após e dois meses após. Ele fez dois pagamentos. Fez um de 159. E outro de 206. E finalizou a compra na data 3. Porque ele fala, né, de quitar a dívida 90 dias depois. Então, ele quitou a dívida aqui na data 3. A pergunta é justamente essa, né? Quanto ele pagou? Deixa eu só inverter aqui. Pra ter mais espaço. Um, dois e três. Aqui, 159. Aqui, 206. E aqui, o último pagamento. Então, essa seria, né, a linha do tempo. Agora, vamos lá. A taxa eu já tenho. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa. Eu vou, né, verificar aqui o saldo devedor atual dessa dívida. Pô, a compra foi de 600 reais. Pô, ele pagou 150. Então, ele tá devendo quanto hoje pra loja? 450 reais. Só que passou um mês. Você ficou devendo um mês. Ele vai te cobrar 450 reais? Não. Vai te cobrar juros. A loja vai te cobrar os juros de 2%. Então, eu vou calcular aqui. 2% de 450. Como é que eu encontro 2% de 450? Molezinha. Regra geral. Multiplica tudo e volta duas casas. Então, 2 vezes 450 vai dar 900. Voltando duas casas. Vai dar 9 reais. Então, 450 mais 9. Vai dar 459. Então, esse, né, essa seria a dívida dele. Aqui já deu pra você entender, né? Só pra gente ter mais espaço. 9, 450 mais 9. Deu 459. Então, um mês após, ele tava devendo 459. Só que ele pagou quanto? 159. Então, qual é o valor da dívida dele hoje? 300 reais. Aí, vamos lá. Passou mais um mês. Ele vai te cobrar 300? Não, ele não vai te cobrar 300. Ele vai te cobrar quanto? Vamos lá. Ele vai te cobrar quanto? Aí, eu tenho que colocar aqui os juros. É isso? Juros de 2%. 600. Voltando duas casas, vai dar 6 reais. 300 mais 6, vai dar 306. Então, a dívida dele seria de 306 reais. Só que ele pagou quanto? 206. Então, 306 menos 206 vai dar 100. 100 reais. Só que ele liquidou a dívida no próximo mês. Pergunto. Ele vai te cobrar 100 reais? Ele vai te cobrar 100 reais? Não. O mundo é feio. Ele vai te cobrar 2% de juros. Então, quanto é que dá 2% de 100? Vai dar 2. 100 mais 2. 102. Então, esse é o valor que ele vai pagar na data 3. 102 reais. Olhando ali as opções. Gabarito. Letra. É. Pô, Marcão. Maneiro. Gostei dessa parada. Então, papo retão. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre? Para o concurso da caixa? Quer antecipar a sua preparação? Quer de verdade? Quer se preparar de verdade? Então, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica para você aprender a fazer essas continhas. Está com o olhão aberto aí, né? Pô, como é que faz isso? Então, tem um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo de matemática financeira, de acordo com a caixa econômica, né? O principal, você não está sozinho, você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você tem um campo para tirar a sua dúvida. E, além disso, você tem um chat, caso aconteça alguma coisa, não está conseguindo baixar o material, né? Quer perguntar alguma coisa. Você tem um chat dentro da plataforma. Então, você gritou. A gente vai aparecer. E você vai levar ainda quatro bônus. É isso mesmo. Pô, tem bônus? Todo mundo gosta de um bônus, né? Só que aqui você vai levar quatro. Ó, vai levar um curso completo de probabilidade estatística. Um curso completo de exercícios da Cisgra Rio. Um cronograma de estudos, né? Ou seja, em sete semanas, você consegue fechar todo esse conteúdo. E mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, vamos lá. Quanto custa tudo isso? Quero comprar o curso. Aí, é a continha de padaria. Ó, se você somar tudo isso aqui. Olha o valor do curso. Vai dar mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de trinta e setenta e dois. É isso mesmo. E cuidado, hein? Quando sair o edital, nós vamos aumentar esse valor. Tá? E você sabe, né? É num piscar de olhos. Então, aproveite. Porque o curso está lindo. E esse curso, você vai para um outro nível. Pode ter certeza disso. A Sueli ou o Júnior está colocando aí no chat o link do curso. E para você que está assistindo depois da estreia, colocamos aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, né? Anota aí o número do WhatsApp. Tá? Que eles estão colocando aí no chat. Ou pode também enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais, onde você preferir. Tá? Tá com alguma dúvida? Entre em contato com a gente, que nós esclarecemos. Mas não perde tempo, porque esse curso vai fazer a diferença na sua preparação. Legal? Agora, vamos que vamos. Próxima questão. Na tela, sublinhar para interpretar. Método. Dois cinquenta neles, ó. Um empréstimo de trezentos reais será pago em seis prestações mensais, sendo a primeira delas paga trinta dias após o empréstimo. Com a taxa de juros de quatro por cento sob o saldo devedor, pelo sistema saque, o valor da quarta prestação. Então, família, analisando aqui, é uma questão sobre tabela saque. Então, uma questãozinha sobre tabela saque. E para resolver essa questão, o aluno tem que seguir uma receitinha de bolo. Uma receitinha de bolo. Então, vamos lá. Eu vou te ensinar aqui a montar essa tabela. Tá aqui o número de prestações, valor da prestação, valor dos juros. Valor da amortização e aqui o valor do saldo devedor. Zero, um, dois, três, quatro. Como ele quer a quarta prestação, só vou até, só vou colocar ali até a quatro. Vamos lá. Deixa eu montar aqui a tabela. Para você entender a parada. Você vai até gostar disso aqui. Garranchão mesmo. Vou marcar essa daqui, já ficou sinistro. Vamos lá. Essa daqui já ficou meio... Tem que ser torto, mas nem tanto. Pronto. Consegui. Agora vamos lá. Valor da dívida, 300. Aí como é que começa a nossa receita? O primeiro ingrediente é a amortização. Por quê? Na tabela SAC, as amortizações são constantes. Então, como é que você encontra a amortização? A amortização é saldo devedor dividido pelo número de parcelas. É o valor da dívida dividido pelo número de parcelas. Então, vai ser 300 dividido por 6, que vai dar quanto? 50. Então, eu já sei que a amortização de cada prestação, de cada período, foi quanto? 50 reais. Aí ficou fácil. Por quê? Mais uma característica da tabela SAC. As prestações e os juros são decrescentes e formam uma P.A. Prestação e juros, decrescentes e formam uma P.A. Então, se eu achar a segunda prestação, eu mato a questão. Vamos lá. Juros 1. Os juros, ele incide sempre sobre o saldo devedor anterior. Então, os juros 1, para calcular os juros 1, basta pegar 4% de quanto? De 300. Então, 4 vezes 300 vai dar 1.200. Voltando duas casas, vai dar 12. Então, eu já sei que ele pagou 12 reais de juros. Então, 50 mais 12 vai dar 62. Então, esse é o valor da primeira prestação. Agora, eu tenho que atualizar. Como é que eu atualizo o saldo? Saldo devedor atual é saldo devedor anterior menos a amortização. Então, 300 menos 50 vai dar 250. Olha como é legal. Aí, você vai no Rang Rang. Agora, eu vou calcular os juros 2. Os juros 2 vai ser 4% de quanto? De 250. Olha como é fácil. 4% de 250. Multiplica tudo. Vai dar 1.000. E volta duas casas. Então, isso daí vai dar 10. Então, 50 mais 10 vai dar 60. Só que aí, não precisa fazer de novo. Não precisa fazer de novo. Por quê? Porque eu já sei que as prestações, elas formam uma PA. Ou seja, esse decréscimo aqui, ele é constante. Se da primeira para a segunda, reduziu, diminuiu 2 reais, da segunda para a terceira, tem que diminuir 2 reais, da terceira para a quarta, 2 reais e assim sucessivamente. Então, é só você seguir aqui, 62, 60, 58. E aqui só pode ser quanto? 56. Por quê? É uma PA. Então, você não precisa fazer mais conta. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito. Mas não vai embora, que eu tenho um presentinho para você. Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Quer o resumo? Então, faz o seguinte. Senta o dedão no like. Se esse vídeo chegar... Vamos lá. Se esse vídeo chegar a 200 likes, tá legal? Até amanhã. Se esse vídeo chegar a 200 likes, tá? Até amanhã, eu libero para vocês o resumo dessa aula. E para pegar o resumo, você tem que entrar no grupo VIP, tá? Você tem que estar no grupo VIP da Caixa Econômica. Tá legal? Já está colocando aí no chat para você o grupo, o link do grupo. Você entra e amanhã nós liberamos para você o resumo. Então, se chegar a 200 likes, uma meta bem discreta, hein? 200 likes, eu libero para você o resumo da aula. Quer o resumo com todas as minhas anotações? Entra lá no grupo VIP que nós vamos liberar para você. Legal? E, cara, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.